Música 515 vagas de trabalho estão abertas no Cine Municipal, que fica na esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá, no centro de Porto Alegre. Entre os destaques, 300 vagas para operador de telemarketing, 50 para motorista de caminhão-carreta e 32 para auxiliar de limpeza. O Cine funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. Interessados devem apresentar carteira de trabalho e comprovante de residência. A segunda-feira é úmida em todo o Rio Grande do Sul, com muitas nuvens, chuva e garoa. Chove mais no norte e nordeste do estado. No oeste e sul podem até ocorrer algumas aberturas. Segue frio do centro para o sul. Em Porto Alegre, a mínima fica em 11 e a máxima em 15 graus. Em Passo Fundo, no norte, a mínima será de 10 e a máxima chega a 17 graus. Em Santa Maria, no centro, a mínima vai a 8 e a máxima alcança 14 graus. Música Uma vez ao mês, os alunos da Escola Municipal de Educação Infantil, Favo de Mel, recebem a equipe da Unidade Básica de Saúde Santo Afonso. Através do programa Saúde na Escola, realizam atividades lúdicas de inserção das crianças na promoção, prevenção e atenção à saúde. A gente traz, então, um pouco dessa educação de saúde aqui para as criancinhas e o que traz para os profissionais e também para as crianças, ao mesmo tempo que a gente traz os ensinamentos para eles, eles acabam nos ensinando muita coisa. O projeto piloto está sendo desenvolvido desde o ano passado e conta com dentistas, nutricionistas e enfermeiras, além de várias atividades recreativas. A coxinha! A coxinha! A coxinha! A coxinha! A coxinha! A coxinha! Legenda Adriana Zanotto